Olá gente bonita! Desde que Angelina Jolie e Red Pitt receberam em casa sua primeira filha, eles não podiam ficar mais orgulhosos. E não é pra menos, porque até a progenitora de Zahara disse que tem muito orgulho das conquistas da menina. E qual a fonte desse orgulho? A menina mais velha do clã Jolie-Pitt lançou sua própria e promissora linha de joias exclusivas. Deixa o seu like precioso e bora pro vídeo! Aqui no canal nós já falamos da Shiloh e do Maddox Jolie-Pitt e nesse vídeo vamos falar da Zahara Marley Jolie-Pitt de 14 anos e que nasceu na Etiópia e entrou para a família com 6 meses de idade. Um tempo depois, a progenitora de Zahara apareceu e negou a informação que tinha morrido de AIDS. Mas então, por que a bebê entrou para a adoção? Em 2007, Mentewabi Dawit Lebizou, a progenitora de Zahara, deu uma entrevista a Reuters falando que foi violentada, abusada e abandonada quando tinha apenas 19 anos e após dar à luz ao bebê que se chamaria Yemshash, a mãe de Mentewabi entregou a criança para a adoção e distorceu uma informação dizendo que a progenitora havia morrido. 10 anos depois, em 2017, Mentewabi, uma mulher humilde que ganha vida alugando alguns dos quartos de sua casa, falou ao jornal britânico Daily Mail que gostaria de fazer parte da vida de Zahara. Ela garantiu que não quer lutar pela guarda da menina pois sabe que a mãe é Angelina de Oli e queria pedir a mamãe ganso de Oli que permitisse visitas de Mentewabi a Zahara. Além disso, Mentewabi se orgulha muito de como Zahara cresceu e o que tem feito da vida e por isso gostaria de parabenizá-la. Em 2006, com apenas 1 ano de idade, ela apareceu na lista VH1 All Access dos 20 bebês das celebridades mais fofos do mundo. Em 2014, ela até fez uma pontinha no filme Malévola junto com o irmão Pax, mas foi em 2016 que ela conseguiu seu primeiro emprego real oficial, dando voz a Panda Meng Meng no terceiro filme do Kung Fu Panda, novamente tendo a oportunidade de trabalhar com a mãe que fez a voz da tigresa ao longo da trilogia. Mas, foi durante a estreia de Malévola, Dona do Mal, que Zahara apareceu com sua mãe e 4 de seus irmãos, usando as joias de sua própria linha da Zahara Collection. Zaza desenhou as peças da coleção em colaboração com o renomado Robert Prokop, designer de joias que já tinha trabalhado com Angelina de Oli em 2012 quando lançaram juntas a Style of Jolie Collection. Assim como a mãe Angelina, Zahara igualmente talentosa e visionária se mostra também uma alma muito caridosa, porque a Zahara Collection que incluirá peças de Quartzo e Safira Rosa, estará no mercado a partir de novembro e terá parte dos lucros revertidos para a fundação de caridade de Los Angeles House of Ruth Shelters, que fornece apoio a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Gente, que empreendedora essa menina! Você já sabia da carreira de atriz e empreendedora de Zahara? Será que ela vai seguir a mesma carreira da mãe? O que você acha de um vídeo sobre todos os filhos do clã de Oli Pitch, hein? Tô te esperando aqui nos comentários pra saber a sua opinião sobre esse assunto! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir! Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!